Se eu te dar um sorriso, tu me dar um beijo Vai virar sua cabeça, vai perder o medo Vou tá com medo de amar, é, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, é, deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez, e vai rolando o sentimento Do movimento, do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez, e vai rolando o sentimento Do movimento, do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Tudo em você é novo, queima de desejo Tá com medo de amar, é, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar, é, deixa o coração em flor se abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez, vai rolando o sentimento No movimento, do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez, vai rolando o sentimento No movimento, do carinho que a gente fez No movimento, do carinho que a gente fez